Alusiva da entrega das unidades habitacionais do residencial São João dos Pinheiros do programa Minha Casa Minha Vida Eles vão estar trazendo a placa daqui a frente para que a imprensa acompanhe esse ato tão importante que é o desenramento da placa Lembrando que a imprensa, só nos procurar depois, tem o release disponibilizado na agência da Caixa e as notícias da Minha Casa Minha Vida Ele está comigo, aqui a imprensa, por favor, nos procurar Momento importante e histórico para o município de Arturdoque Onde o prefeito Sals Capata e as autoridades vão estar encerrando essa placa na unidade habitacional do residencial São João dos Pinheiros E eu gostaria de todos vocês com muito amor, com muito carinho, com essa alegria no coração e a senhora salva de palmas neste momento É a casa de vocês, é a fila de vocês, é a oportunidade Aquele dia adora a história louca Construída com coração cada residência Um tempo novo, um tempo de cuidar do povo Parabéns a toda a administração do senhor Pécio Sals Capata A todo o secretariado, a todas as pessoas que estiveram engajadas para a realização deste empreendimento Parabéns mais uma vez Momento histórico que deve ser registrado Nós vamos aguardar carinhosamente para as fotos Neste momento também está sendo trazido à frente Um instante, Ed, para as fotos Registrando a presença do Dr. Ben Silva, diretor de educação da cidade de Alômbro também O Dr. Dinei, bom dia, obrigado pela presença Agora gostaríamos de bater uma salva de palmas também A mais um empreendimento aqui De cada um de vocês Eles vão descerrar a placa Da creche municipal Professora Ione Ivone de Barros da Rosa A Ivone, como o Celso disse agora há pouco Homenageado a professora e recebe as nossas palmas da creche Ione de Barros da Silva, a Rosa Quem tem casa tem que ter educação E o seu filho tem que ficar bem cuidado O seu filho vai estar em mãos de pessoas capacitadas da creche Ione Barros da Rosa Neste momento está sendo trazido à frente A placa da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Quem que tem casa tem que ter creche Tem que ter escola Tem que estar feliz Filho bem cuidado Esse é meu nome de José de Souza Para a prefeita do Celso Capato Parabéns mais uma vez Parabéns a todos os nossos vereadores Que fazem com a gente a história do município de Artur Nogueira Momento importante para o nosso município Nesse exato momento gostaríamos de chamar a cada um